A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta quarta-feira, dia 7 de julho. A reportagem feita nesta terça-feira pelo repórter Tadeu Alves, lá no CEAR, que é um dos postos de vacinação no enfrentamento à Covid aqui em Araraquara, mostra claramente que nós somos Maria vai com as outras. Isso com o devido respeito a todas as Marias do mundo, Maria da Paz, a Maria da Glória e principalmente do socorro por atender aqueles que clamam pela aplicação do medicamento. Fila imensa, pessoas se estrangulando em busca da vacina e quando estas pessoas chegam nas enfermeiras ou técnicas de enfermagem que fazem a aplicação, Estas pessoas perguntam, então, que vacina é hoje? Aí a enfermeira ou a técnica de enfermagem acaba respondendo, Coronavac. Hum, então não quero. Eu quero a Pfizer. Acabam indo embora sem tomar a vacina, mesmo porque aquela Coronavac ou então AstraZeneca não são da sua preferência. Muito bem. O que a gente observa dentro desta falta de cidadania e, olha, gente, de amor à própria vida é a ingratidão colocada dentro de cada uma destas pessoas que nós podemos considerar negacionista, tanto quanto aqueles que pregam que nós não precisamos usar máscara, não precisamos de distanciamento, muito menos de isolamento social. Isto é fruto da irresponsabilidade, pois apanham o vírus e depois vão passar este vírus para o pai, para a mãe e os irmãos que estão dentro de casa. Olha, gente, o trabalho que a Eliana Una, em nossa Secretária Municipal de Saúde, vem realizando, nós já dissemos inúmeras vezes que este trabalho é simplesmente fantástico. Isso nós não podemos negar, independente de partido político e dessa canalice que virou a pandemia. Essa mulher, como dirigente da saúde, merece uma estátua pela maneira com que vem conduzindo a saúde em Araraquara e norteando os cuidados que nós temos que ter com a pandemia. Alguém pode dizer até mesmo? É, mas ela está ganhando para fazer isso daí. Falemos, então, do empenho, da dedicação, do respeito, do amor às pessoas e à sua cidade. Isso é o que ela sente. Mas neste momento em que morrem três, quatro por dia, não tem escolha, principalmente de vacina. Nós não podemos escolher. É certo que umas, mais, outras menos, têm o seu efeito, mas nem todas conseguem apresentar a eficácia de 100%. Depende muito mais do organismo da pessoa. Mas não. O povo meteu na cabeça que quer aquela, deseja aquela, como se estivesse no supermercado a escolher. Ah, não quero levar o molho de tomate da Fugini, ou então da marca Olé, eu quero da predileta. Ou será, isso eu pergunto neste momento, ou será que essas pessoas que ficam brigando na fila por determinada marca de vacina vão ter tempo também depois de escolher a cor do caixão? A tampa do caixão? Vejam só como nós mudamos o nosso comportamento. Antigamente se falava em tom de brincadeira, hein? De graça até injeção na testa. Agora, mesmo predestinado à morte por conta da Covid, as pessoas acham ruim e até falam. Ainda que a vacina seja de graça. Ah, mas eu não quero essa, eu quero aquela. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.